Salve pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, hoje nós estamos em outro cenário e nós vamos falar dos seis meses de Guilherme Boulos, no mandato dele aí né mano, afinal, nós nesse canal aqui, eu né, nesse canal, vou falar aqui no termo certo, eu nesse canal, trabalhei para poder ele ser eleito, beleza? Lutei aí para poder ele ser eleito, fiz um trampo aí, um corre com vocês, pedi voto para ele, e o pessoal fala muito dos outros caras, não, porque tal cara é de direita, tal cara é fascista e tal, e acaba não falando dos nossos né mano, então vamos ver o que o Guilherme Boulos fez nesses seis meses, para quem não sabe, para quem não acompanha o canal direto, eu tenho uma amizade com o Guilherme Boulos, uma amizade forjada, certo? Na luta do movimento sem terra, do movimento dos trabalhadores sem terra, então assim, já passamos por várias coisas, e mano, N coisas aí que dá um livro, tá ligado? E eu conheci ele num evento literário, fui convidado por uma editora, ele também, chegamos lá, há boi tempo né, chegamos lá, era uma palestra, tá, um debate, e eu vi ele se apresentando, depois disso ele pegou meu contato, eu peguei o contato dele, acabei indo para um movimento que ele estava liderando, eu também estava em outro movimento aqui, na Serra das Estrelas, onde surgiu aqui um pessoal, que foi, teve uma desocupação triste aqui mano, queimaram a casa do pessoal e tudo, e aí eu participei desse movimento aqui, ele participou lá, e no final a gente juntou aí, a luta né mano? E eu creio que é tão simbólico também juntar essa luta, porque a periferia tem que conhecer o movimento do MTST e o MST, a periferia quando ela tiver acesso, a saber realmente o que é esse movimento, quando tiver um diálogo, aí ninguém segura mais mano, porque essa luta muito nos interessa, beleza? Então por isso que eu acho importante, e eu falei para ele mano, vamos fazer aí os seis meses do que você realizou, tá ligado? Porque eu vi que ele fez um vídeo sobre isso com o Lula, né? Sobre o Lula, então eu acho que esse vlog aqui tem esse serviço também, de você saber para onde foi seu voto, se você votou no Guilherme Boulos, ele teve mais de um milhão, eu ia falar no Guilherme Boulos, eu ia falar um milhão na frente, ele teve mais de um milhão de votos, então foi bem representativa essa luta, no começo quando eu apoiei a primeira campanha dele, muita gente falou que eu estava apoiando um candidato nanico, que eu era louco, que eu tinha que apoiar os caras que tinham chance de ganhar, mas tá aí, né? A gente tem que apoiar quem a gente acredita, quem a gente acha que está fazendo uma luta pelo povo, e não estranha aqui, ó, essa faixa amarela e verde aqui atrás, porque foi o pedreiro que pintou aqui no escritório, eu estou aqui na editora, né? Na Comic Zone, na Indústria 262, onde abriga todo o nosso trabalho, e aí o cara pintou dessa cor, eu pedi um azul e amarelo, e o cara pintou de verde e amarelo, não estranha não, tá pessoal? Pelo amor de Deus, mas aí depois o cara tinha pintado, eu falei, mano, o cara é mal trabalhador, vou fazer o cara só por causa das cores, tem pão, essas cores é nossa também, que se foda os outros caras, né? Aí é o seguinte, vamos lá, das cinco coisas principais, eu quero destacar aqui, né, mano, dez coisas principais que tem, tem muita coisa, esses dias ele estava tumultuando os planos de saúde, ou seja, estava lá numa treta, porque os planos de saúde estão abusivos pra caramba com a população, né? Mas depois a gente pega um vídeo pra falar das outras coisas, mas eu listei aqui cinco principais. Aprovação da lei das cozinhas solidárias. Pessoal, essa é uma das mais importantes do mandato dele, por quê? Porque as cozinhas solidárias é um trabalho que, mano, mantém muita gente alimentada, tá? Eles têm uma campanha no Apoia-se, assim como a minha ONG tem também, como o meu trabalho aqui também tem uma campanha no Apoia-se, eu acho digno demais ter uma campanha no Apoia-se, por quê? Porque, mano, você lida diretamente com o povo, é o povo que vai lá te contribuir, não é não, Guilherme? Ô, Fernando. Obrigado. É o que o Fernando, eu pedi pra ele aqui, o Fernando trabalha comigo, pra ele não fazer barulho, mas quando eu começo o vlog, os caras já começam no barulho. Então, é como o vlog é ao vivo, não tem edição, né? É tudo assim mesmo. Aí é o seguinte, aprovação da lei das cozinhas solidárias, tá? Então, eu acho muito importante essa luta, putz, eu fiquei mal feliz quando ele entrou com essa lei. Por quê? Porque realmente alimenta muita gente. Se você não acompanha o trabalho da cozinha solidária, vai lá, dá uma moral pra cozinha solidária, que vale muito a pena, tá bom? Um trabalho muito digno. Aí, a diligência na via mobilidade e nos equipamentos da Prefeitura de São Paulo para a população de rua. Mano, olha só isso, mano, tá ligado? É um trabalho importantíssimo, que conversa diretamente com as lutas de base, né? A gente vê aí a população de rua passando uma situação, né, mano, triste demais. Aumentou muito o número de famílias também na rua. Então, eu acho muito bom ele ter já engajado nisso aí, tá ligado? Ele também é membro de seis comissões na Câmara e relator de mais de 20 projetos nas comissões e apresentação de projetos de lei. Ou seja, mano, ele está envolvido em seis comissões da Câmara e é relator de mais de 20 projetos das comissões. Você pode ter os detalhes depois, diretamente com o mandato dele. Eles, inclusive, fizeram um flyer muito informativo da campanha, né, prestando contas, porque, pra quem não sabe, esse trabalho que o Guilherme Boulos encabeça, que eu encabeço, que muita gente encabeça, eu, no caso, voluntário e outros caras voluntários também, é porque tem muitas militâncias e muitos trabalhos de base associados ao Guilherme Boulos. Então, ele presta conta mesmo desses projetos todos, tá? Então, são 20 projetos nas comissões. Vai lá, se informa, vê quais comissões ele está envolvido. Até pra você deixar seu comentário aqui, deixar também uma questão, deixar uma opinião. Ele é um tipo de candidato que ele vai ler os comentários aqui, com certeza. Então, você vai lá, dê sua opinião. Claro, vou pedir aí até o pessoal que não é dos nossos aqui, seja respeitoso, tá ligado? Que aí o cara vai ler com carinho. Se você for desrespeitoso, eu mesmo vou tirar o seu bagulho de lá, porque tem muito hate também quando se fala do Guilherme Boulos. O pessoal quer continuar pagando aluguel alto, quer continuar comprando casa por meio milhão de reais, eles querem continuar nisso. Parece que todo mundo no Brasil se assume como classe média. Olha que coisa bonita, né? Então, falta reconhecimento de causa aí, pessoal. Reconhecimento de base aí, de você entender quem você é na fila do pão, tá ligado? Porque parece que quando eu falo de movimento dos sem terra, de movimento dos trabalhadores sem terra, eu estou falando para o pessoal lá do campo só, que você aqui está suave na cidade, né? E a gente sabe que não é assim, né, mano? A doação de auxílio mudança de 30 mil para o padre Júlio Lancelotti. Então, também teve esse projeto aí da doação do auxílio mudança, dos 30 mil reais para o padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho importantíssimo com os moradores também. Inclusive, o padre Júlio Lancelotti ajuda outras pessoas que também têm projetos com moradores de calçada, né? Que eu não gosto de falar morador de rua, mas com moradores de calçada. Então, porra, é uma puta... É da hora ver o dinheiro do povo que você usa naquela coisa certa, mano. Tá ligado? Para fortificar a gente que está realmente com o trabalho de verdade, né? A criação do gabinete do povo, que é para a gente ter acesso diretamente, tá ligado, aos caras. Porque, mano, esse negócio do povo ficar isolado da política é tudo que os caras querem, tá? Eu vejo todo um discurso aí, pessoal, dos caras falando, não, Ferres, mano, você se envolve muito com política, não sei o quê, porque, porra, mano, só credibilidade... Pessoal, eu não vou deixar, eu não vou ser isento. Eu não vou ser isento. Quem está em cima do muro, geralmente na quebrada, o muro tem caco de vidro, cai sempre para a direita. A gente tem que se posicionar. Ah, mas se errar, esse tal candidato der mancada. O cara deu mancada. Ali a gente para, faz um vídeo desse aqui e fala, parei, até aqui eu fui, acreditei, até aqui eu não vou mais. É bem transparente, entendeu? É bem transparente. Como essa prestação de serviço aqui que eu estou fazendo, beleza? A criação do gabinete do povo. Ah, e tem mais. Eu queria já deixar aqui. O resto do mandato eu vou pedir para vocês pesquisarem, beleza? Vai nas páginas do Bolos, pesquisa, faz pergunta para ele lá, faz ele gerar vídeo no canal dele. O canal dele está muito bom, tá ligado? E aí, pronto, também estou dando muito mastigado, né? Mas essas cinco coisas, eu acho muito importante. E eu queria responder uma última pergunta que me fizeram na rua. Um cara me parou na rua e falou assim, ô, mano, eu vejo você lá envolvido com o Bolo, você foi envolvido com o Suplicy também. É, o Suplicy é meu amigo pessoal também, né? Aí o cara falou assim, não, mas eu queria saber se eles ajudam a ONG, se eles ajudam as coisas, se eles são envolvidos lá de fortalecer seus bagunhos. Mano, a gente não tem que fortalecer uma campanha política, um candidato ou uma candidata, para ser fortalecido o nosso projeto, não, mano. É aí que começa o negócio errado, tá ligado? O bagunho já está errado por aí. De forma nenhuma o Bolo tem que fortificar nada meu, mano. Se por acaso ele passou num da celular, comprou sua roupa, usou sua roupa, foi porque ele deu uma moral para nós, na hora ele usar também uma roupa de quebrada. Se um dia ele foi lá na ONG ver as crianças, ele foi lá, ele não é parceiro do projeto, ele não é um cara que, eu posso falar para você que está envolvido aqui na luta da editora, mas ele vem me ver, ele vem tomar café comigo, a gente sai junto para tomar café, para comer feijoada aqui no aniversário dele. Entendeu? Então, eu não quero, eu acho que essa relação com políticos, ou com pessoas que têm pretensão de ser políticas e tentar mudar a vida do povo por mal ou por bem, que é que vocês têm que mudar, tá? O cara não tem que fortificar seu grupo de rap, nem tem que fortificar o seu grupo de rock, ou sua editora, ou seu bagulho, para você andar com o cara. Quando começou a ficar assim, ficou bagunçado. Pelo contrário, tem que ter autonomia até para poder, quando o cara é real, vir aqui falar para vocês. Beleza? Por enquanto, é isso que ele está realizando nesses seis meses, fora toda a problemática que ele se envolveu para poder bater de frente com esses faces que estão aí no dia a dia. Se você não acompanha as redes do Guilherme Boulos, vá lá, por favor. Ele é um morador daqui da região também, é um cara que pertence a nós, beleza? Muita gente pensa, o Guilherme Boulos mora longe, lá tem todos uns fake news aí para cima do cara, e o cara é daqui, é raiz também, beleza? Então, é isso aí, deixe seu comentário, por favor. Se você é inscrito no canal aí, continue inscrito, se não é, dá essa moral para nós também, e vai seguir as redes do Boulos, porque a gente tem que cobrar as pessoas que a gente elegeu também. Beleza? Não está fácil, dá para fazer muito mais coisa, mas esses seis meses já foi da hora. É nóis! E aí Obrigado.